Eu gosto de samba Nós é sertanejo, nós gosta é da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta é da festança Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança Nós é sertanejo, nós gosta é da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta é da festança Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança É com muita alegria que convidamos nossos amigos Morales e Faneres para cantar com a gente Chega pra cá rapaziada Deixa com a gente Tony Carlos e Rafael Eu gosto de rock'n'roll E eu gosto de flashback Gosto de dançar porró E eu gosto de escuta rap Já fui na terra do punk E eu já fui pagodeiro Nós não tem preconceito, porque nós é brasileiro Nós é sertanejo, nós gosta é da folia Com nós não tem tristeza, com nós é só alegria Nós é sertanejo, nós gosta é da festança Com nós não tem preguiça, o que tocar nós dança Obrigado Morales e Faneres pela participação de vocês no nosso DVD Valeu Tony Carlos e Rafael Um abraço do Morales e Faneres Sucesso menino!